A expectativa nos bastidores já era visível durante os últimos ajustes do figurino, cabelo e maquiagem. Em pouco tempo, o público lotou o hall da Assembleia, que se transformou em passarela para modelos de Santa Catarina e outros estados. Eu acho que para cada um, propósito de vida, de estar no meio dessas pessoas, um trabalho como esse é muito importante, tem que ser visto pela sociedade, sim, pelos governos em si, que no caso hoje está acontecendo aqui, eu acho que já está começando a fazer parte da consciência de todo mundo, que todo mundo tem que ajudar um pouco. No desfile inclusivo, que animou a plateia e que uniu modelos com e sem deficiência, teve até a atração nacional. Acho que todo cidadão tem que apoiar, a gente tem que chamar a atenção sempre, como o próprio presidente da Assembleia disse, que durante um bom tempo não houve uma política necessária a contento com esse objetivo. E a partir de agora, me parece que a coisa vai mudar e a minha presença aqui, eu tenho muito prazer, muita honra de estar participando e espero estar sempre presente, chamando a atenção para essa causa. Os figurinos apresentados durante o desfile são da primeira grife inclusiva do Brasil, instalada em Goiânia. O evento, denominado Bem Mais, foi uma promoção da Associação Florianopolitana de Deficientes Físicos, a Aflodef, em parceria com a Assembleia Legislativa e outros órgãos e entidades. Nós estamos conseguindo a nossa vitória e a nossa vitória, sabe qual é? É de nós poder sair dentro das nossas casas e estar aqui junto com vocês, trabalhando, participando do dia a dia, vocês olhando para a gente aqui de uma maneira, não como uma pessoa deficiente, como uma pessoa normal, como uma pessoa divertida. Nós estamos aqui para ir à luta, o segmento é muito forte e nós vamos conquistar o nosso espaço. Esta é a primeira vez que um desfile deste gênero é realizado em Santa Catarina. O evento marca as comemorações ao Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência, lembrado todos os anos, em 21 de setembro. A atividade é ainda uma celebração a um momento importante do Parlamento. Nesta quinta-feira, dez estagiários do programa Lesca Inclusiva tomaram posse e já estão prontos para contribuir para as atividades da Assembleia Legislativa. São uma casa política, portanto, uma casa que passam pessoas que têm o poder de decidir, de implementar, de construir políticas públicas em cada município, no Estado, em cada um dos Estados do Brasil, em instituições públicas e privadas. Acho que a gente tem que correr atrás desse tempo perdido, como disse. Foi muito tempo de negligência e de omissão. Agora a gente tem que fazer um esforço para recuperar, para incluir essas pessoas que representam um número significativo. Quase 30% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Nós temos que ter um outro olhar para as pessoas e implementar essas políticas com exemplos que a Assembleia também está dando. Essa é uma luta de muitos, é uma luta de todos. Cada um pode, no dia a dia, dar uma contribuição para esse processo de inclusão. Nós aqui, na Assembleia, estamos tentando fazer a nossa parte. Criamos uma comissão, estamos interagindo com várias entidades que já prestam um serviço relevante para a sociedade. E a parceria de hoje é com a FLODEF, uma entidade conceituada e que presta já um serviço destacado na sociedade. Parabéns à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que promove a inclusão, buscando profissionais do mercado, portadores de deficiência. O evento, com a participação de tantas pessoas, respeitando esses que contribuem para o desenvolvimento do Brasil, do nosso Estado, e nós precisamos incluí-los.